Novena ao Sagrado Coração de Jesus Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração preparatória inicial para todos os dias da nossa novena. Oremos. Ó meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda a confiança e esperança. Vós que sabeis tudo, Pai do Universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes as minhas aflições, as minhas angústias, bem sabeis, ó Divino Coração, como eu preciso alcançar a graça que eu peço nesta novena. A minha conversa convosco me dá ânimo, me dá alegria de viver. Só de vós espero com fé e confiança. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a graça que você deseja receber através da novena do Sagrado Coração de Jesus. Fazei, ó Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa dentro de nove dias, eu alcance esta tão grande graça, e para vos agradecer, divulgarei esta graça, para que os homens aprendam a ter fé e confiança em vós, porque para Deus nada é impossível. Iluminai os meus passos, ó Sagrado Coração de Jesus, assim como esta luz está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, aumentai mais a minha fé. Lembrai-vos, ó Ducíssimo Jesus, que nunca se ouviu dizer que alguém, recorrendo com confiança ao vosso Coração Sagrado, e implorando a vossa divina assistência, e reclamando a vossa infinita misericórdia, fosse por vós abandonado. Possuído, pois, e animado da mesma confiança, ó Sagrado Coração de Jesus, Rei de todos os corações, nós recorremos a vós, e gemendo sobre o peso dos nossos pecados, nos prostramos diante de vós. Ó meu amado Jesus, pelo vosso precioso sangue e pelo amor de vosso divino Coração, não desprezeis as nossas súplicas, mas ouvia favoravelmente, e dignai-vos atendernos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, manso e humilde, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nono e último dia da nossa novena. Ó Coração de Jesus, fiel com aqueles que chamais ao vosso amor, quantas vezes, depois de ter prometido ser todo vosso, eu neguei o seu amor. Reconheço a minha ingratidão e me penitencio sinceramente. Inflamai o meu pobre coração no fogo daquele amor em que o vosso está abrazado por mim. Ó Maria, Mãe do Belo Amor, ajudai-me a amar o vosso Filho, Jesus. Oração final No coração de Jesus existe tudo o que precisamos. Fortaleza para os fracos, coragem para os tímidos, luz e conselho para os hesitantes. E para todos, humildade, paz, carinho e alegria de viver. Ó Coração Sacratíssimo de Jesus, fonte viva e vivificante de vida eterna. Tesouro infinito da divindade, fornalha ardente do amor divino. Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Ó amável Senhor, Inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo do qual arde o vosso, e derramai nele as imensuráveis graças, de que o vosso coração é fonte. Fazeis com que a vossa vontade seja minha, e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.